Prezada comunidade de Bento Gonçalves, meus amigos e minhas amigas, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, eu sou o presidente estadual do PT, eu estou aqui para apresentar a vocês a candidatura do Márcio, Márcio Poçã, nosso candidato a prefeito e o nosso vice, Jorge de Oliveira. Bento Gonçalves é uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul. É uma cidade de gente trabalhadora, é uma cidade que merece ser governada por um prefeito de verdade. E o nosso candidato, gente, ele está preparado, o Márcio está preparado para ser prefeito de Bento Gonçalves. Ele é o prefeito que a cidade precisa, alguém que você pode confiar, que vai administrar com participação popular e com competência. Ele vai ser um prefeito de verdade. E é esse o convite que eu quero te fazer. No dia da eleição, valoriza teu voto. Vota no 13 para prefeito Márcio Poçã. Esse é o prefeito que a cidade precisa. Na hora do Vamos Ver, quem defende você é o PT. 13! Fala do Vamos Ver, quem defende você é o PT.